Salve galerinha, vamos dar continuidade à síntese do baixo de Dark, Psy, no Silent. E é interessante vocês terem alguns plugins para conseguir pegar melhor o conteúdo, que são os plugins da FabFilter e os plugins da Waves, que eu vou acabar mexendo aqui. Nessa aula, a gente estava colocando a sine wave aqui, achei que ficou bem bacana, dá para a gente dar continuidade aqui, vamos ver, olha só, deu uma sujeirinha legal aqui, mexendo na fase, é bem interessante trabalhar as fases aqui, mas vamos equalizar um pouquinho esse kick, muita gente tem dúvida de como fazer o kick está soando melhor, está soando mais definido, aqui no Analyzer você pode colocar a resolução em máximo, no FabFilter para ver melhor, então geralmente a gente corta de 30 a 40 Hz, porque abaixo de 20 Hz o ouvido ser humano não escuta, né? Beleza. Aí aqui é uma coisa que eu não estou vendo aqui, que a gente precisa ver a nota do kick, tá? é só, são só tutoriais bem básicos mesmo, a gente não vai aprofundar muito aqui, é mais para vocês terem noções básicas aí, para não ter tanta dúvida na hora de fazer uma equalização, tá? aqui você pode colocar 30 dB, que é a intensidade do corte, então você procura a região de 500 Hz, que é a região de sujeira, tá? região que embola, mix, e como o kick vai se repetir a música toda, você precisa de um cuidado maior com ele, um cuidado especial, tá? A região de 500 e 200 Hz é aqui mais embola, então, é interessante, tem algumas peculiaridades também no FabFilter, que são o tipo de corte dele aqui, se quiserem pesquisar aí depois, é um negócio mais aguçado, pode cortar os agudos aqui, e fazer o seguinte, provavelmente esse kick aqui deve estar em Dó, consigo ver aqui, qual tom que tá, tá em Si, desculpa, vou botar em Mi, então, vai ser Mi a escala, vamos colocar nosso baixo, tá? na mesma escala, vamos subir um pouquinho, pra gente fechar mais os toffs. Então, você tem uma noção, né, pra você ver se o seu bass tá legal pra continuar, é legal você dar uma subida, né? Então, já vamos ver a escala menor aqui, de Mi, então, é Fá sustenido, só o Lá, beleza. Fá sustenido, tá certo aqui. Fá sustenido, tá? Tinha uma ideia de como aqui, procede aqui, é, é interessante. Beleza, só voltando para o nosso amigo Kik, pode notar bem essa região, como tá em mim, pode cortar os estalinhos aqui ó, pegar bem mais, opa, pegar para eles aqui. Vou dar uma limpada boa, fica mais, mais sutil né, Beleza, já no Bass, vou passar alguns plugins que são interessantes para ele tá, você pode estar usando o Waves Club Bass, desliga ele aqui, dá um grau no sub, a pressão você pode deixar em flat, diminua um pouquinho a intensidade dele aqui, vai dar um grau legal. Opa, vamos achar uma ressonância aqui, dá um bug, aí você faz isso onde você vai achar, de novo aqui, 200 Hz é a outra, a Mood Area, a área de lama, tá. Voilá, já temos uma, digamos uma pré-equalização, tá. Aqui é o Kill, que é a largura do corte, então tem peculiaridades de cada equalizador também né, a gente pode aprofundar no curso completo. e acho que é basicamente isso, a gente pode pegar um harmônico aqui ó, dá um grau nele, dá um boost, tá. A gente tá procurando mais definição mesmo, tá. Acho que, basicamente isso, olha só a diferença, vou desligar. Opa. Nossa. Sem o Pro Key fica bem estranho. Tem algum bug aí, mas... A gente tá usando o Clear Bass da Waves. O R10. Ah, o R10 deu... Por isso que tava... To Out. Ok, tem que ter dois né. Isso. Opa. Só ouvir isso daqui. Vou desligar desse. Vamos lá aqui. Porque saiu do... Saiu do... Mas enfim, escutem aí sem... Né. Só com... Nosso Silent. E... Com esses plugins. E com essa equalização básica aqui. Ah, achei uma ressonância aqui. Cortei 20 Hz. O processo de graça. Tá agudo. Tá. Pra vocês verem como é que tá. Só para finalizar. É... É interessante vocês terem muita paciência. Pra equalizar o Kick Bass. Não é do dia pra noite, tá. Eu demoro cerca de 3 a 4 dias pra... É... Deixar o arranjo. O primeiro loop. Bem... Coeso. Bem... Fechadinho. Muito bom. Pra poder esticar o resto, né. A ordem... Dos plugins também. É importante. Então... Equalização primeiro e compressão depois. Ah... Você colocar outros elementos, né. Como caixa. Bateria. Os timbres. Mas também é interessante pra você sentir... Como fica tudo junto, tá. Porque... O Kick Bass funciona mais nas regiões graves. Certo. E... Tá com o ouvido descansar também interessante. Então você produz num dia. Dorme. Acorda. E tenta fazer. A última dica. Pode ser interessante você usar... Um... Compressor multibanda, né. Então... Tem um novo no mercado aí. Chama FabFilter Pro MB. Que... É esse cara aqui. Você coloca em... Três bandos, né. Então aqui também não vou entrar muito em detalhes agora. Marinho. Tá. Um efeito legal pro seu baixo. E aí você também pode trabalhar com outros equalizadores e tudo mais. Mas... Mas... Por enquanto... Era isso que eu queria passar pra vocês. Então... Valeu aí... E até o próximo. Hiiii! Tchau! Tchau!